Três pessoas foram detidas e levadas para a delegacia pela suspeita de matar e queimar o corpo de um homem no Nordeste Mineiro. O caso foi registrado em Nanuc. Um Fantone Peço chega para contar desse caso. Uai, Fantone, matar e queimar? Exatamente, Necomedes. Não somente tiraram a vida de uma pessoa, mas como ainda queimaram o corpo dela com roupas e esconderam o corpo debaixo de um sofá. A polícia militar de Nanuc conseguiu agir rapidamente e conseguiu identificar um adulto de 18 anos e dois adolescentes, um de 17 e um de 15. Fato é o seguinte, o Jackson Almeida de Oliveira, de 56 anos, ele estava desaparecido. O irmão dele registrou primeiro uma ocorrência de desaparecimento dele. Um dia depois do registro desse desaparecimento, aí uma nova informação de que ele estaria em uma casa na periferia de Nanuc. E aí a polícia foi até o local, cercou o imóvel e confirmou, infelizmente, o que a família não queria. Não foi só o desaparecimento, não. O Jackson Almeida de Oliveira, de 56 anos, foi assassinado. O corpo dele foi encontrado debaixo de um sofá e aí a polícia começou os levantamentos, porque já tinha uma denúncia anônima. O Curió cantou, Nicomedes, é o que a gente sempre fala. Se o Curió cantar, a polícia vai trabalhar. Curió cantou. Ó, é essa pessoa aí mesmo de 18 anos que está envolvida nesse crime aí. Por que o Curió cantou? Porque viu o suspeito junto com a vítima em um bar horas antes do crime. Os dois bebiam. Em seguida, eles saíram numa móvel roubada e foram para esse imóvel. E aí, então, a polícia com aquela psicologia, né, aquela artimanha toda. Não, vamos vir cá, vamos conversar aqui. A gente já sabe que o senhor tem envolvimento. O senhor estava com a vítima horas antes lá no bar. Taquei as imagens. Como é que é a situação? Aí, o cidadão assumiu. Em seguida, ficaram a dúvida com relação a uma motocicleta. E essa motocicleta foi encontrada dentro de um rio. E aí, por conta dessa motocicleta, dentro do rio, a polícia chegou a um outro participante desse enredo criminoso. Um adolescente que foi localizado e aí também foi levado para conversar. Mas ficou faltando ainda uma parte dessa história. E aí, entra o terceiro envolvido, mais outro adolescente que chegou e confirmou para a polícia. Não, esses dois aqui realmente estão envolvidos. Eu vi um deles com uma garrafa de álcool na mão. Foi assim que eles botaram fogo no corpo da vítima. Resultado, Nicol Medes, o adulto, de 18 anos, o jovem de 18 anos, foi levado à delegacia por roubo seguido de morte, mais corrupção de menores. Os dois adolescentes foram recolhidos e poderão ser internados num centro de reeducação de menores à disposição da justiça até que esse crime seja melhor esclarecido. Então, essa é a situação na cidade de Nanuco. Mas, Nicol Medes, que violência, hein? É, violência, crueldade, maldade. Por essas e outras, Fontana, que lá no artigo 121, sai de homicídio simples para qualificado, né? Tem essas possibilidades lá, meio cruel, né? Recurso que dificultou a defesa da vítima. Tudo isso vai ser já lá, qualifico homicídio, né? Mata e queima. Ah, cruz credo, gente. É barbaridade, é barbaridade. Não estamos no tempo das barbáries, mas é uma barbaridade, né? É.